Ele não tem problemas para escrever músicas que tenham o alcance dramático, que Roy Orbison atende às demandas de voz de Morrissey, e como letrista. Ele é um contador de histórias eficaz que não se esquiva de um montão de melodrama, enquanto ainda faz seus personagens soarem verdadeiros. O subtexto queer artisticamente tecido de Pony está presente e explicado, enquanto a universalidade dos desejos misturados de independência e companheirismo de seu cowboy solitário, fará com que isso fale a todos os tipos de ouvintes. E enquanto músicas como Daytona Sandy Lafayette e City of Gold se encaixam no modelo de Pony, o rockabilly cheio de cafeína de seu diário de estrada. Annie Tarny, a graça co-tripolitana de Simon Baby, Cry, o arranjo acústico espectral de X.M.I.M.T.A.N.S. E o rock infundido de timbre da faixa título demonstram que esse cowboy pode ir a qualquer lugar que quiser e se sentir em casa. Da máscara, ele nunca revelou publicamente seu rosto. Ao carisma impecável, Orwell Peck é um poderoso enigma. E com o novo álbum Bronco que chega a alguns anos tumultuados, desde que sua aclamada estreia em 2019, Pony apareceu pela primeira vez. Ele está de volta, selado e ansioso para ir. Peck tem talento para tecer narrativas e criar um senso de aventura. E isso está mais claro do que neste novo álbum, que foi lançado parcialmente em duas partes no início deste ano. Como ele coloca de forma convincente no estrondoso Lafayette lembro-me de alguém dizendo que não há mais cowboys, eles não me conheceram. Há uma grande sensação de crescimento no álbum. O título, traçando sua jornada de Pony a Bronco, não é por acaso. E todas as 15 faixas parecem sonoramente musculosas e mais maduras do que as de seu antecessor. Ajuda que Peck tivesse mais recursos à sua disposição desta vez. E trabalhar com o orçamento de grande gravadora permitiu que ele gravasse instalações de primeira classe em Nashville e aumentasse sua banda de estrada. Que inclui membros da banda canadense de indie rock Freaks, com vários jogadores de sessão e o selecionador de banjo da Punch Brothers no Ampe Kelney. Nesse caso, o dinheiro extra foi para os detalhes, não para o excesso de brilho. Bronco mantém o espírito e o som de Peck. Mas a constrói com detalhes instrumentais e atmosferas adicionados. E ele faz isso sabiamente sem bagunçar a paisagem. Ainda deixando espaço suficiente para a dinâmica que serve tão bem a essa música. Se alguém temia que Peck fosse vítima do sofomore slump, ele se esquivou dessa bala com o estilo no bronco. A imagem de Orwell Peck como o homem mascarado glamoroso e subversivo da música country, ainda parece um pouco enigmática. Mas na tradição do grande showbiz, é uma conquista gloriosa que cumpre a promessa de Peck e muito mais. Esta é uma paisagem rica, totalmente moderna e orgulhosamente estranha. É um álbum de crescimento descarado, já que o artista entra em seus sentimentos, mas nunca se volta para a autopiedade. O cowboy mascarado está, paradoxalmente, desnudando sua alma, desenfreada e ainda melhor por isso. Em bronco Peck usa sua identidade com a mesma naturalidade que o retro country do álbum. Permita que ele o leve a cavalo para o pôr do sol empoeirado.